Bom dia, pessoal! Esse é o canal Somatize, aqui é a professora Etna, e eu venho fazer um vídeo aqui de análise combinatória. Normalmente é visto isso no segundo ano do ensino médio. Bom, essa aqui é a básica, 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 tá? Uma permutação muito fácil de fazer. Quero saber qual é o número possível de anagramas que se pode montar com as letras da palavra AMOR. Anagrama significa que você vai permutar as letras, vai trocar de ordem, tá? Então, por exemplo, M-A-O-R, né? MAOR, por exemplo, não significa que vai montar uma palavra que existe, tá? Mas, enfim, troquei de lugar é um anagrama. Podia ter colocado O-R-A-M, ORAM, né? Poderia ter colocado, enfim. Toda vez que eu mudar de lugar a posição das letras, eu tenho um anagrama. E a pergunta, tá perguntando, ficou bonito isso? A pergunta tá querendo que eu responda quantos anagramas eu tenho no total. E aí, pra fazer isso, é muito fácil. Se as letras não repetem, que é o caso, né? Eu tenho quatro letras e nenhuma repete, basta fazer o número de letras fatorial. Ou seja, são quatro letras, então o número de anagramas é quatro fatorial. O que é fatorial mesmo? Fatorial é uma conta super simples, que é o seguinte, você começa multiplicando o número que tá na frente do fatorial, vezes todos os antecessores dele, até chegar no 1. Ou seja, vai diminuindo de 1 em 1, você vai multiplicar até chegar no 1. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Ou seja, eu tenho 24 anagramas com a palavra amor. Moleza, né? Só isso. Vídeo rapidinho, vídeo curto. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se você precisa de alguma questão específica, só mandar aqui, colocar aqui nos comentários, ou mandar no e-mail dúvidas, somatize, arroba gmail ponto com. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.